Então, agora, eu vou fazer assim. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo. E vou fazer assim até o final. Então, aqui eu faço mais duas correntinhas, pulo um, dois, aqui onde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha de pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu faço um. Aqui no espaço, dois pontos baixos. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. No espaço, dois pontos baixos. E aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, chegando aqui, eu corto meu fio, tá? E aqui é só fazer um arremate básico, tá? Eu faço dessa forma aqui, que pra mim é mais fácil. Ok? Aqui fica perfeito, tá? E aqui eu escondo o fio, tá bom? E essa parte aqui fica pronto. Então, a gente vai fazer agora, a tampa, tá? Essa parte aqui da mochila, ok? Então, agora eu vou fazer o cordão, que vai aqui, tá? Então, aqui é só fazer correntinhas. E eu vou fazer mais ou menos 45 correntinhas, ok? Aí o cordãozinho ficou assim, desse tamanho, tá? Então, aqui, eu olho aqui atrás e aqui é onde fica a emenda, tá? Então, eu coloco ele bem aqui no centro, ok? E viro aqui, tá? O cordãozinho, se você quiser passar assim com o dedo, você pode passar. Eu gosto de passar aqui com a agulha, que é mais fácil, tá? E mais rápido também. Aí aqui eu vou uma puxadinha. Aqui pra ele prender, tá? Aí, se ele não soltar, tá bom. Então, eu vou começar daqui, ok? E aqui eu passo. Antes de vocês cortarem o fio, é bom estar experimentando primeiro, pra depois cortar, tá bom? Fica mais fácil. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Assim, tá? Aí eu dou um nó. Aqui, ó. Às vezes, pode ser que menos correntinhas fique bom, dependendo se você não quiser fazer o lacinho aqui. Você pode fazer só um nozinho, tá? Aí você deixa aqui menor. Por exemplo, aqui, ó. Tá muito grande, tá? Então, aqui eu vou cortar um pedaço. Vai ficar melhor. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer um laço mágico, dando uma e duas voltas, tá? Aqui eu passo por baixo, pego a laçadinha e faço uma correntinha. Aqui dentro da argolinha, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Eu vou colocar aqui meu marcador, pra não perder o ponto. Aqui, o começo é a mesma coisa lá da mochila, tá? Escorregou aqui um ponto. Eu faço novamente aqui, tá? Vou puxar aqui. Esse daqui que tá encolhendo, eu puxo aqui novamente, tá? Até fechar aqui. Eu puxo esse daqui. Pronto. Ok? Então, aqui, eu vou fazer até a carreira, a carreira quatro, tá? Exatamente como eu passei ali da parte da mochila, tá bom? Então, aqui, está a primeira carreira, aí eu termino aqui, fazendo um ponto baixíssimo, ok? No primeiro pontinho. E aqui, eu sigo fazendo uma correntinha e o aumento. Dois pontos baixos pra cada ponto. Então, eu começo com seis. E nessa segunda carreira, eu fico com doze. Tá bom? Então, é só seguir fazendo. Igualzinho. Então, aqui, a terceira carreira, eu faço o meu aumento aqui no primeiro ponto. E faço assim. Um ponto baixo sozinho. No seguinte, dois no mesmo lugar. No seguinte, um sozinho. No seguinte, dois no mesmo lugar. Carreira quatro, uma correntinha. Aqui, nesse mesmo lugar, dois pontos baixos. E aqui, eu vou seguir fazendo. Um sozinho. No seguinte, um sozinho. Agora, é só repetir. No seguinte, um aumento. No seguinte, um sozinho. Um sozinho. E no seguinte, um aumento. Ok? Então, agora, eu vou fazer a última carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha. Aqui, nesse mesmo lugar. Um ponto baixo. E, novamente, mais um ponto baixo. Aqui, no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E, no seguinte, um ponto baixo. Três vezes. Aqui, no seguinte, um aumento. Aqui, no seguinte, um. Aqui, no seguinte, dois. Aqui, no seguinte, três. e aqui no seguinte um aumento ok agora vou fazer a alcinha da mochila 12345 correntinhas tá então aqui vou pular 123 aqui no quarto um ponto baixo e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo e aqui vou dar uma explicação pra vocês é o seguinte olha só aqui é mais fácil de explicar tá que já tá pronto aqui essa argolinha do botão tem que ficar na mesma reta tá então você vai dobrar aqui ok e vai olhar aqui ó tá aqui são três correntinhas então nessa correntinha do meio a segunda você vai na mesma direção deixando aqui retinho tá ok e aqui você vai colocar um marcador bem nesse pontinho que ficou na mesma reta tá ok e aqui você vai seguir fazendo assim então aqui já fez um aumento aqui no seguinte um ponto sozinho 2 e 3 e aqui eu sigo fazendo aumento no seguinte é no seguinte um no seguinte dois aqui no seguinte três pontos aqui no seguinte um aumento ok ok então aqui cheguei no marcador eu vou tirar aqui o marcador tá eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou fazer a casinha do botão 1234 tá e aqui no seguinte eu faço um ponto baixo e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo então agora eu vou pegar o botão e vou experimentar para ver se tá bom tá então por exemplo se eu for usar esse botão eu veja que está bom ok ó passou bem facinho não muito apertado ok então assim fica bom eu posso cortar meu fio então agora eu vou costurar tá essa parte aqui com essa tá então aqui tem a emenda e aqui fica bem o meio tá nesse pontinho aqui ok ok eu vou costurar entre esse espaço pra esse espaço então esse pedacinho aqui tá essa parte aqui é onde vai a argolinha que eu vou colocar aqui um negocinho do chaveiro essa partezinha é onde vai o botão então essa parte aqui fica pra cima essa daqui fica pra cá tá então aqui a minha linha está no primeiro ponto baixo aqui tem dois que tem um aumento né então aqui ó no primeiro ok eu vou colocar assim ó então eu olha que o ponto centraliza que o buraco bem no meio dele ó tá então aí eu viro aqui e vejo onde vai aprender tá você segura aqui tá não solta tá bom e agora é só aprender aqui ó você vai aprender nessa reta ó tá aqui tem os três pontos tá vendo ó você vai aprender nessa reta aqui aqui tá bom então por exemplo aqui deixa eu ver deixa eu colocar centralizar bem se você quiser colocar um marcador aqui ó pra aprender fica melhor tá bom eu vou colocar pra não sair do lugar bom vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui tá olha só aqui é o ponto baixo então eu peguei o pontinho dele e coloquei o alfinete tá aqui tem três pontos aqueles três pontos que eu pulei então eu pulo um aqui no seguinte coloca o alfinete então fica bem centralizado tá então olha só eu vou pegar um pontinho desse lado um pontinho desse lado tá então antes de começar aqui a costurar eu vou contar aqui com vocês ó esse com esse com esse com esse com esse com esse tá aí aqui eu vou aprender aqui e essa linha aqui ó já tá presa então eu vou vir aqui no seguinte eu vou pegar aqui ó ok ok aqui eu faço um pontinho tá então olha só aqui no seguinte aqui como eu mostrei pra vocês tá ok aqui eu tiro o alfinete e vou fazer aqui ó bem no centro onde tem o ponto baixo ó tá e aqui ó no segundo ponto ok então aqui vou prender mais um então esse com esse eu aprender mais dois agora para ficar igual aqui tá então aqui ó aqui no seguinte bem aqui ó a mesma coisa que eu fiz esse desse lado de cá tá aí eu pego aqui nesse primeiro ponto um ponto baixo tá e aqui no pontinho seguinte ok aí fica certinho aí antes de você sair cortando o fio e tal você vai fazer o que você vai fazer isso aqui ó pra ver se tá bom ok ó ficou preso com certinho aí sim você pode estar puxando aqui assim ajeitando tá depois de esconder no fio e cortando então agora só falta fazer a alça tá olha só eu não preguei ela reta eu preguei assim ó ela meio que em diagonal tá então aqui ó olha só nessa última carreira bem aqui embaixo eu costurei a alça tá e aqui contando do primeiro até aqui tem seis carreiras então aqui a sexta carreira então acima dela eu prendi a outra parte da alça tá bom então seja pra qualquer tamanho de mochila é só você fazer as correntinhas primeiro deixa aqui um pedaço tá pra estar costurando depois tá bom então aqui eu vou fazer algumas correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três quatorze quinze correntinhas tá vou pegar aqui a mochila e vou experimentar pra ver como é que vai ficar tá então eu conto daqui onde eu preguei a outra até aqui na sexta carreira tá então eu vejo se ficou bom ok do mesmo tamanho e faço aqui duas carreirinhas de pontos baixos então aqui eu faço uma correntinha e começo o ponto baixo eu vou fazer uma carreirinha de ida e de volta ok então aqui a alcinha terminada ok e ficou assim e ele ficou bem grandinho até ó olha só então bora fazer mochilinha para as meninas brincar de boneca de escolinha fica bem bonitinho e é com certeza elas vão amar né bem bonitinho mesmo e o chaveirinho vocês também podem estar colocando para o celular fica bem legal tá ele é bem levinho e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau